Toca pra diante, moçada, que tá começando mais uma edição do Sem Alambrado com o grande músico Pepeu Gonçalves. Pepeu, tu nessas andanças gaúchas, eu já soube que tu, além de participar do Festival da Arte Gaúcha aqui em Tapes, tu tem já uma marca conhecida com a gurizada gaúcha, a Ed Tapes. Verdade, eu tive o privilégio de ter uma vez aqui, foi um dos melhores carnavais que passei na minha vida, e desfilei aqui, saímos na avenida no Bloco dos Difíceis. Mandar um abraço pra todo o pessoal do Bloco dos Difíceis, em especial aos meus amigos da família Berto Garcia, ao Vinícius e ao Cirilo. Um abraço, guris. E nesse mesmo embalo aí, eu inclusive ontem estive lá no Parador Pub, e escutei uma marca gaúcha aí, que eu até me lembrei dessa gurizada gaúcha também aqui da cidade, que tem bastante aí que corta cabelo, que faz barba, é uma coisa que já vende antigamente, isso muitos já trazem o dom já de ancestrais, de lidar com a navalha, de cortar cabelo com a tesoura, fazer barba. E eu gostaria de ouvir mais uma marca então, do grupo do Pepeu Gonçalves e o Jeitão de Gaúcho, Barbearia de Campanha. Mais a... vamos tracar e fiche. Então simbora, Barbearia de Campanha, meus amigos. Barbearia de Campanha, meus amigos. Barbearia de Campanha, meus amigos. Barbearia de Campanha, marca antiga e tradição, o serviço é macanudo, ajeitando os tabacudos para os bailes do rincão. Barbearia de Campanha, marca antiga e tradição, o serviço é macanudo, ajeitando os tabacudos para os bailes do rincão. A navalha cortadeira chega junto à varejeira, detendo o sangue coalhado, a paranda as costeleta, deu um taio na bochecha do filho do delegado. Por isso não se assustemos, é bom pra sair o veneno, volte sempre, companheiro. Obrigado! Vendo couro e vendo lã, fiado é só amanhã, assinado, a gerência. A flaqueta no espelho, pendurada junto ao relho, agradece a preferência. E nunca falta um vaipeca e um vadio lambendo seca, até a hora de fechar. Barbearia de Campanha, marca antiga e tradição, o serviço é macanudo, ajeitando os tabacudos para os bailes do rincão. Barbearia de Campanha, marca antiga e tradição, o serviço é macanudo, ajeitando os tabacudos para os bailes do rincão. Toca pra diante, India da Buena!